Epa, machinerai! Hã? Hã? Pois é, vambora! Bota, eu vou pegar fruta pra grada. Esse bichão que levou meu fusca lá. Aquele caminhão lá que levou meu fusca pra Petrobras. Pronto, tá vambora lá. Devolver esse caminhão. Alugar uma carreta. Pra nós levar mais carga. Concessionária. Epa, piazinho! Eu tô devolvendo aqui a carreta, tá bom? Uhum. Quanto é essa? Essa prancha aí, tá de quanto? O aluguel dela? Tá ali. Nem eu sei, bicho, até imprimido papel e eu nem... Nem sei cadê mais. Tu sabe? Caber estudioso, bicho. Caber estudioso. Esse carrinho não marca nem? Não, é um cavalinho, né? Não, é um cavalinho. Alô! Ei, traga um táxi pra cá ou eu vou pagar pela transferência, viu? Pois é, mano. Chegou! Pronto, vamos entrar. Bora lá pra casa. Pra casa. Pronto? Uhum. E aí, depois eu passo lá no banco e passo pra tu, viu, o dinheiro, viu? Uhum. Está bom. Valeu. Pegar aqui agora esse caminho. Só que eu tô raminhando a bicha. O carro está sendo assado, ó. Agora eu vou fazer a transferência com o cabo do táxi. Tinha 70. 70 menos 20. Agora pra não saber quanto que dá. Acho que dá 50. Tá bonitinho, estudou, né? Tem ninguém. Sequinho. Ah, o dono apareceu. Ei, bicho. Essa granela aí tá quanto, a bicha? Tá. Aluguel. E a prancha? Foi pronto. Vou alugar essa bichona aí. Depois eu passo aí pra pegar ela, viu? Vou lá fazer um negócio aí. Ah, vou transferir lá o dinheiro, viu? Transferir o dinheiro. Legal. E aí Vim para aqui, vem para que hein? É para a concessionária, Jume. Quem sabe faz, quem não sabe apresenta. O motorista desse caminhão aqui tem que ter a vergonha. Pegar e largar é aqui. O motorista desse caminhão aqui tem que ter a vergonha. O motorista desse caminhão aqui tem que ter a vergonha. O motorista desse caminhão aqui tem que ter a vergonha. Vogue as chamas ainda para fazer despreto nela, não sei como, tem parede. Vogue as chamas ainda para fazer despreto nela, não sei como, mas não sei como, tem parede. Cascar, vai ficar o pneu Por estoca Deixa eu ligar aqui Ei Tu manda o guincho aí Ei, manda o guincho aí Pra pegar o pneu Ele caiu, chega aqui em casa Pneu, cai o pneu Viu? Tá bom, traga Cadê o pneu? Cadê o guincho? Ó Cadê o guincho? Chegou Vamos embora ali Na rua ali Voltar lá pra ver se não racha o pneu O avião caiu Deixa eu subir aqui Bora Olha o pneu Tá bom? Uhum Aí dá quanto aí? Dez Dez? Uhum Dá pra botar aqui agora Já no caminhão? Uhum Tá bom Bota aí já Sai cachorro Isso aqui foi só um remendo Esse menino sabe botar mesmo Isso é um borracheiro mesmo Profissional Esse é um cabo aqui Sabe da coisa Botou mesmo Tem certeza que quando eu for coisar Eu não vou pagar de novo não Botar um remendo O bicho tá meio furado Se furar Eu já levo um remendo ali Pera Eu vou lá na lojinha Da mulher lá Ver se compra um remendo lá Viu? Tá bom Pode ir já Eu vou Lá na loja Ver se compra um remendo Ver se essa porra não fura No meio do caminho Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto